Cris, fala pra mim, doeu muito? Não. Tira o pedaço? Não. Passou fome? Não. Perdeu alguma coisa preciosa na vida? Não. Não, dá pra vir pensar que lá é numa boa? Com certeza. A gente tá vendo? Sabe o que que eu pergunto pra elas? Pra você ter um referencial. Porque se eu falo, você fala assim, ah Cris, fala, fala, mas ela tá sempre lá de blazer, nunca vi ela lá malhando. Verdade, tô sempre gravando pra você. Então eu pego o pessoal que tá aqui, são depoimentos que eu acho que vale a pena passar pra você. Cris, quantos quilos você perdeu? Seis. Em quanto tempo? Dois meses. Seis quilos em dois meses, tá bom, não tá, gente? Você vem quantos dias por semana? Sim. Todo dia você vem e fica quanto tempo? Umas duas horas. Tá vendo? De manhãzinha cedo? Não, à noite. À noite? Legal. Gente, é bom demais, não é? Fica bonito. Sabe por quê? Você vai se sentir melhor. Todo mundo que tá aqui chegou aqui por algum motivo, porque tá gorducha, porque engordou demais, porque se odiava quando se olhava. Olha, se você ligar agora, você vai ter uma promoção que é a seguinte. São 15 tratamentos estéticos, incluindo eletrolipoforese, tema skin, opresso, todos aqueles tratamentos como skin, massagem, modeladora. Tudo pra botar, sabe por quê? Porque aqui você perde muitos centímetros. Isso que é importante, não é só perder quilos. É perder centímetros também, principalmente de barriguinho, de bumbum, aqueles que a gente não gosta e que estejam ali. Duas parcelas de R$69,00. Se você ligar agora, você vai ganhar um mês de ginástica. É bom ou não é? 543-3550, 531-3844. Não tem segredo nenhum, você viu? Não dói, não tira pedaço, não passa a fome. Só perde peso e medidas, velho. Eu vou pegar a Vera, que agora ela se esconde e já não quer passar. Olha, sem vergonha. Dead Keyline, tá todo mundo aqui. Só você que vai ficar de fora, hein menina?